Bem-vindos! Oi, oi, oi! Eu estou muito feliz em vê-los. Vamos entrar. Fiquem à vontade. Deem uma olhada em nossas cozinhas. Confiram seu equipamento. Nós queremos que se sintam em casa. Olha quanto tempero. Deixa eu olhar o armário. Beleza. Tá legal, então. Foi isso que fizemos. Estocamos as dispensas dos cozinheiros amadores com os itens básicos do dia a dia que a maioria dos cozinheiros tem em sua cozinha. Tá bom, vamos ver a geladeira. O que temos? Eu estou prestes a mandar vocês as compras e qualquer bom cozinheiro amador sabe que você precisa saber o que tem em mãos antes de ir ao supermercado. Tudo bem, temos uns feijões enlatados. Queijo cheddar, parmesão. Tudo bem, cozinheiros. Agora que todos estão confortáveis, vocês viram o que tem nas cozinhas. Então é assim que vai funcionar. Serão dois desafios culinários em que vocês vão preparar comida com um orçamento real, um relógio real e situações da vida real. Tá bom. Em cada desafio, seus pratos vão ser degustados e classificados por nossos jurados especialistas. Não há eliminações, mas quem se sair melhor no primeiro desafio vai ganhar uma vantagem chave. E isso vai aumentar suas chances de sucesso no segundo desafio. Tá legal. O vencedor do segundo desafio vai ganhar um ano de supermercado. Não brinca. Então, estão prontos pra começar? Estamos sim, com certeza. Como cozinheiros amadores, nem sempre temos muito tempo pra colocar nossas refeições na mesa. Então, eu gosto de encorajar os cozinheiros a não se sentirem culpados por usar itens de baixo custo e economia de tempo, como vegetais congelados, molhos prontos e talvez algumas proteínas congeladas. Porque essas também podem ser a base de uma refeição deliciosa. Então, a competição de hoje tem tudo a ver com atalhos. Para o primeiro desafio, eu quero que vocês façam o seu prato exclusivo com atalhos. Eu quero que façam um prato que use pelo menos um ingrediente atalho. Mas vocês precisam transformar o prato numa criação sua. Ok. E para provar que é um prato de economia de tempo e dinheiro, eu vou dar apenas 20 dólares pra irem às compras. Ah, meu Deus. Nossa. Tudo bem. Beleza. Grande. Obrigada, Josh. Beleza. Vamos lá. Esses 20 dólares têm que durar para os dois desafios. E vocês só vão às compras uma vez. Mas esperem, tem mais. No segundo desafio, eu não vou dizer o que eu vou pedir pra vocês fazerem. Então, eu quero que vocês comprem ingredientes versáteis suficientes pras duas refeições. Quando vocês voltarem, vocês vão ter só 20 minutos pra fazer o seu prato. 20 em 20. Que beleza, hein? Nossa. Nós temos uma van lá fora esperando pra levá-los ao supermercado local. E acreditem, esse é um supermercado que vocês vão gostar. Eu tô empolgada. Vão em frente e façam compras. Boa sorte, pessoal. Obrigada. Vejo vocês depois. Usem o instinto de segurança. Temos 20 minutos pra cozinhar. Temos que repensar algumas coisas. Tipo, fazendo feijão, eu teria que deixar de molho do dia pra noite. Então, eu vou pegar uma lata de feijão e tudo bem. Nós temos que descobrir esses truques pra acelerar as coisas. Eu vou procurar um jeito de marinar. Na verdade, de dar sabor sem marinar. Porque a gente não tem tempo pra marinar. Não tem tempo pra esperar que o fermento faça o pão crescer. Então, a gente vai procurar os ingredientes certos pra ajudar a economizar tempo que precisa e manter o orçamento. Isso mesmo, exatamente. E o lance é que nós vamos ter que inventar algumas coisas. Temos que inventar à medida que avançamos. Mas adicionando os sabores necessários pros jurados saberem que é uma boa comida e que foi feita em 20 minutos. É possível. É possível. E a gente vai fazer isso. Ah, caramba! Eu tô fazendo compras no Saborlândia. O que é um sonho se tornando realidade. Ah, minha nossa! Uh! Eu tenho 20 dólares e tenho que fazer compras pra duas rodadas. E eu nem sei qual é o segundo jogo. O meu nome é Asa Glass. Eu tenho dois filhos e esposa. Somos quatro. Então, a gente tá sempre procurando atalhos e tentando operar dentro do orçamento. No meu primeiro desafio, eu vou fazer um frango ticamaçala. Quem diria que o cara do Kentucky ia fazer comida indiana? Eu acho que eu tenho uma boa ideia de como fazer algo realmente especial com alguns atalhos. Meu atalho pessoal é comprar carne pré-cozida pra economizar tempo. Mas é um terço do meu orçamento. Mas eu sei que com isso eu posso fazer ticamaçala. E eu posso economizar metade dessa proteína pra próxima rodada. Ah, acho que eu vou levar arroz de saquinho por 3 dólares. Por uma questão de tempo, quando eu tô no aperto, esse é um atalho que eu realmente tenho que tomar. Cadê o creme de leite? Meu objetivo é pegar ingredientes que eu possa fazer um ticamaçala. Mas também pegar ingredientes que eu sei que são versáteis o suficiente. Que eu posso usar em qualquer prato que venha em seguida. Essa vai ser uma ótima base pro molho. Eu vou tirar muita coisa para fazer um ticamaçala. Então, um ticamaçala. Eu tenho que tirar ninguém e pegar aquela boa noite. Eu vou tentar fazer um ticamaçala. Eu vou tirar o ticamaçala. Até a gente, se eu quiser, pelo ticamaçala. Obrigado.